E no Apocalipse TNT de hoje, Britney Spears falou que gosta de... Suck! Uh, enigmática Britney, bitch! E temos talvez um possível casal enigmático? Harry Styles e Kendall Jenner? Amiga, e falando em Kardashians, Kim Kardashian finalmente se pronunciou sobre aquela polêmica da Balenciaga. Ah, demorou! E teremos também as melhores músicas de 2022, agora no Apocalipse TNT. Começando a Apocalipse TNT de hoje, pra falar dela que gosta de chupar, ou não, Britney Spears. Ai, amei! Britney Spears postou uma foto pelada na banheira, porque não, né? Afinal de contas, tá livre. Tá livre, inclusive, para não usar calcinhas, nem sutiãs, e nem roupas em casa. E dela postou a foto e botou assim, gente, adoro chupar. Mas era assim, I like to suck. Dá pra traduzir de duas formas, foi uma coisa meio El-Chan, sabe? Assim, significados dúbios. E daí dá pra traduzir como, gosto de chupar e também gosto de ser zoada. Ela falou, ah, ser zoada é algo que vem naturalmente pra mim, nada de fotos profissionais, gosto de fotos zoada, blá, blá, blá. Mas veio com essa primeira frase, e os fans ficaram, gente, Britney! Imagina aí, essa legenda. Eu amei. E eu achei o máximo. Eu também. Também amei. Porque as pessoas ficam assim, ai, Britney Spears, you suck, you suck, né? Que tipo, ai, você é muito ruim. Eu não amei. E ela falou, I like to suck. Eu gosto de ser zoada, eu gosto de ser cagada, eu gosto de ser ruim. E é videozinho caseiro na banheira mesmo, arrumo as fotos, foto chute caseiro. O que eu acho, uma puta estética. Eu gosto dessa estética. Uma baita estética. Principalmente depois da democratização da pornografia na internet. Sim. Real. Eu acho que esses vídeos com qualidade menor, fotos sem produção e tal, já está no imaginário de todas as pessoas. Então é legal que uma pessoa famosa como Britney Spears faça fotos não produzidas. Eu particularmente acho mais legal porque quem faz um mega photo shoot e posta no Instagram. Não estou falando que quem faz isso é ruim também. Tipo, a Beyoncé faz isso. Legal. Mas eu gosto mais do Instagram da Britney. E é isso, por Jesus. É a Beyoncé virginiana, né? Não dá pra... É! Jamais faria um photo shoot dessa forma. Mas é... Não, eu também gosto, amiga. Eu acho que amadorismo está vindo com tudo. Com tudo! Acho que a Britney arrasa. Às vezes eu achei que foi intencional, é isso, I like to suck, como primeira frase. O que só acho mais genial ainda. E daí fiquei pensando nos filhos. Porque tem essa historinha, né? Que os filhos ficam mãe. Pelo amor de Deus, para, mãe. Eu fico assim, às vezes, quando eu vejo uns stories da minha mãe, eu falo, nossa, mãe, precisava. Mas assim, mas a Britney já é acima, né? E parece que os filhos da Britney, que estão indo no colegial, são adolescentes e tal, daí tá lá a mãe pelada com uma florzinha desse tamanho lá na... no negocinho dela, na laricinha dela. E... E daí os filhos ficam meio, obviamente, assim, com vergonha. E todo filho já tem meio vergonha dos pais, etc. E daí o Kevin Federline falou, olha, os filhos ficam pedindo, pelo amor de Deus, para a mãe parar. E já o namorado da Britney falou, não, cara, a mãe não vai parar não, porque a mãe acabou de descobrir o que é a liberdade e isso é ser livre. A mãe caiu e não vai parar. É isso. Não, eu acho. Eu já... Eu sou a favor da Britney Spears de fazer um long dance, porque eu acho que lá ela não seria censurada e... Censurada, você bonita? Censurada. Censurada e não ia rolar o gaslighting que fica rolando com ela toda hora que as pessoas ficam postando no Instagram. Are you okay? Are you okay? Eu odeio, gente, com a pergunta no are you okay? Eu tinha uma amiga... É como se ela fosse mandar assim, não, gente, não. Não tô. É. Nossa, sério, há muitos e muitos anos, eu tinha uma amiga que ela ficava fazendo perguntando, tá tudo bem com você? Você tá bem? Eu odeio. Tipo, sim, por quê? Tipo, eu tô cagada, alguma coisa, sabe? E a única pessoa que não estava bem era ela, porque ela era uma chata e ficava perguntando, você tem nome pra todo mundo? Tipo, tava todo mundo que é mal, fala pouco. Então eu não gosto que fica fazendo isso. Acho que o OnlyFans já é de nudez mais, né, aceitável, assim. Aí ninguém fica, are you okay? Não, tá, o OnlyFans. Mas, sabe, nem que fosse pra ela não ganhar nada, fazer de graça a assinatura pras pessoas. Não, acho que ela tem que ganhar. Acho que ia ser um grande produto o Britney Spears. Eu acho. mas, assim, se ela não quiser cobrar de protesto, sabe? Agora eu vou pôr também sem flor, sem porra nenhuma. Que faça. E os filhos dela são dois mini Kevinho. Então eu não gosto deles. Pois é, né, gente? Deixa a mãe fazer, gente. Já não deixaram a mãe fazer tanta coisa nessa vida. Ela tá livre. Tá livre, pode fazer o que ela quiser. É, ela posta umas coisas, assim, enigmáticas, esquisitas. Posta, mas, assim, é o jeito dela, gente. Então não segue ela mais. É o jeitão. Dá uma forma. Ele é ok, hein? Claro que não, gente. Ela é traumatizada. Dificilmente ela vai estar 100% na vida. Mas é assim que ela gosta de se expressar. Enfim, acabou. Amiga, e Jamie Lynn, hein? Tá ok, Fernandinha? Você tá sabendo de alguma coisa? Jamie Lynn. Jamie Lynn vai participar de um reality show, né? Que é um reality show, não é um reality show prime time. É um reality show where dreams go to die. Tipo, ela vai participar de um reality que chama Special Forces. Forças especiais, que é tipo um reality show pra ver se as pessoas conseguem acompanhar o treinamento das forças especiais dos Estados Unidos. Aquelas coisas. É o tipo de reality show que eu amo, sabia? Eu amo esse tipo de coisa. Adoro ver celebridades. Cuidado, cê fudendo. Eu também amo. Tem a Mel B, inclusive, te conhecida também. Então, menina, eu vi nesse cast, eu falei, Mel B, por quê? Não. Mas a Mel B, ela é a nossa doutora Deolane, assim. Ela tem uma, né, essa vibe, essa energia. Mas enfim, torcendo já, desde já, pela Mel B, deixando isso muito claro, desse reality show que eu ainda não vi. É. Eu quero ver a Jamie Lynn, olha, só passar perrengue lá, porque aí ela falou, ah, eu quero, minha irmã sempre foi muito famosa, né, na vida, e eu quero entrar pra esse reality show pra provar que eu valho alguma coisa. Tipo. Hum. Ok. Mas ela vai provar, ela vai provar fazendo exercício das Forças Armadas Americanas. É, sei lá, não sei de quem é o treinamento. É, parece que sim. Ela quer fazer isso pra provar que ela vale alguma coisa. É. Então tá, né, Jamie Lynn? Vai lá. Eu acho que as pessoas vão assistir pra odiar. Acho que esses discursos, às vezes, é tipo assim, discurso que você tem que fazer antes de um reality show, daí você fala, hum, eu tô saindo de uma relação super abusível. É, ou então alguma coisa do tipo, preciso provar que eu valho alguma coisa. Tipo assim, fala qualquer coisa, vai. Tipo assim, na verdade você não quer provar nada, você só quer, tipo, você tá precisando da grana, tá aí uma grana pra você se humilhar em rede nacional e tó. E daí a pessoa vem com essa historinha. É. Total, também acho, Didi. Vai lá, brilha, seja feliz, fala, adoro, Special Forces, obrigada, sabe? Mas não vejo a hora, não vejo a hora de ver esse reality show. Adoro esse tipo de reality show, celebridade se lascando. Sempre vejo, é, desglamurizando as celebridades. Não que Jamie Lee tenha alguma vez em sua vida sido glamurosa. Mas, é, eu acho que vai ser uma certa vingancinha dos fãs de Britney. Os fãs de Britney vão assistir pra torcer contra. E sempre torcendo a favor de meu bem. Pois é, mas amiga, você tá falando de glamour, se tem uma coisa que está glamourosíssima, é a bunda do DJ Khaled. É, ele acabou de revelar pra todo mundo que ele ganhou o melhor presente do Drake e é tipo assim, o meu sonho essa privada. Que é aquela privada que faz várias coisas, tem Wi-Fi, sei lá, controle remoto, limpa sua bunda com um, com um, um jato, é, de bidê, tem função, eu vi. Tudo, tudo. É, chama Total, e agora eu quero essa privada. E eu vendo África by Total também. Não, é caríssima, caríssima essa privada. E o Drake deu quatro pra ele, porque parece que o Khaled ia lá na casa do Drake e o Drake tem essas privadas em todos os lugares da casa. Ele ia, deixava pra fazer o cocôzinho dele na casa do Drake, porque até eu, né gente, ia com prisão de medo pra casa do Drake pra poder liberar todo o ar. E daí, já faz uma lavagem total na sua bunda. É uma coisa impressionante, é meu sonho. Tem luz de LED, toca música, segundo o DJ Khaled. E o assento é quentinho pra você sentar e não ter aquele susto de, né, da privada gelada. Pois é. Tem função bidê, mata as bactérias com luz UV. E agora, eu fico pensando, gente, como que o mundo não tem uma privada dessa, sendo que tudo isso é essencial. essencial. É um direito humano. Eu quero! Eu quero. Amiga, é muito direito humano. Parece, uma amiga minha falou que foi numa casa de uma galera que tinha e que ela não saiu da privada. Eu não sairia também não, gente. A festa ia continuar e eu ia ficar sentado na privada assim, ó. Nossa, eu também. Você vai saindo Lembrei de um episódio de Broad City que ela vai na casa de uma mulher rica, né, a Ilana vai lá e aí ela fica colocando todas as funções da privada pra funcionar. Eu ia fazer isso. Com certeza eu ia fazer isso, gente. Eu não ia sair da privada, literalmente não ia sair da privada, gente. Eu ia, tipo, a partir do momento que eu sentasse nessa privada, acabou a vida. Assim, acabou o mundo exterior pra mim. desse presente do Maneco que o Drake deu. Essas pessoas, eu adoro pessoas que dão os presentes desse tipo, sabe? Tipo, não é um presente que necessariamente você vai ganhar não, vou dar a privada, ele veio aqui, gostou, vou mandar umas quatro privadas lá pra casa que ele tá rindo. Total, amiga. Amizade com o outro. Aliás, marcas, né, gente? Eu queria muito essa privada. Marcas. E eu levaria essa privada por onde eu fosse, assim, ó. Tipo, a braça mudou de casa com a privada, lá ia eu com a privada. Que sonho, amiga. Nossa, fato. Brinquedos de gente rica. Brinquedos de gente rica. O que me faz pensar na múmia, nessa múmia chamada Elon Musk. Cara, Didi, Elon Musk, ele tá tão famoso que eu tava conversando com a minha sobrinha que acabou de fazer oito anos nesse dia. E ela já sabe que é Elon Musk. Sabe? Ela ainda falou, ela falou, não sei o que eu vi no Twitter. Ela, nossa, e o Elon Musk, hein, que veio pra acabar com o Twitter? Oi? Tipo, gente, será que a minha sobrinha sabe quem é Elon Musk? Eu vou perguntar também. Pergunta. Ela sabe, eu não sei onde ela via as coisas. Outro dia, ela tava falando, ai, porque eu gostei dessa maquiagem. Porque ela assiste a gente. Barbicor. É, ela fica assistindo altas coisas de make e tal. Enfim, e aí ela falou do Elon Musk. E essa semana, eu vi que o Elon Musk postou uma foto de que eu não é a cabeceira da cana dele. E aí, tinha lá, 4K0, sem cafeína. Hum. Uma arma super anticoérmica da época da guerra numa caixa especial edição de colecionador. E uma outra arma que eu falei, gente, Bolsonaro, moço, é. Falei, gente, o que é isso, né? Ele tá com a cobra do lado da cabeceira. O que é isso? Assassinos por natureza? É um filme? Não. Fez arminha. Era uma arma de joguinho. De um jogo. Eu esqueci o nome, mas é um jogo que até fala sobre os perigos da tecnologia corporativa, dominar o mundo, não sei o que lá. E um dos caras que é o anti-herói do jogo, usa essa arma. Então não é uma arma que é assim, super mainstream dos gamers. É uma arma mais indie, de gamer indie. Ah, é do Deus Ex essa arma. Deus Ex. Que é esse jogo. E é uma arma que realmente você usa no prólogo, aparece no prólogo do videogame e daí ele usa tipo na primeira fase e tipo, beijo, nunca mais se vê essa arma. E o Elon Musk ficou vidrado nessa arma e mandou fazer uma. Igual. E ainda mais troca a cabeceira da cama do E.S. Desculpa, assim, mas, né? Eu achei meio vibes virjão, assim. Eu também achei. Eu também achei. E parece que ele é meio obcecado com esse videogame. Ele já usou um avatar desse videogame uma vez no Twitter, tipo, trocou pelo avatar. Tipo, de repente, uma história, né? Que vai perto do coração dele. Afinal de contas, sei lá, grandes corporações querendo controlar as pessoas é algo que, de repente, ele se identifica. Se identifica, é, porque o cara do jogo parece que tem zero escrúpulos. Exato, que ele passa por cima de quem for e teve as reformas aí de Elon Musk no Twitter, né? Fazendo com que os funcionários trabalhassem horas abusivas, um pouco dormindo no Twitter, um pouco pedindo demissão porque não quis compactuar com essa exploração, etc. Aham. O Twitter vai acabar porque vai ficar sem funcionário porque ninguém vai ficar, ninguém é obrigado. Enfim, aí, como diz minha sobrinha Tonela, sim, Elon Musk veio pra acabar com o Twitter. Veio pra acabar. que as ações de outras empresas dele, de Tesla, também ficaram um pouco abaladas com o comportamento de Elon Musk no Twitter, porque aí, é lógico, né, os investidores não se vão quem é. Esse, esse Fenway West que tá chegando, gente, cuidado. você viu aquele carro da Tesla que saiu, que não conseguia parar de acelerar, e saiu pelo vilarejo meio que atropelando todo mundo? Tesla. Ai. Não compram nada de Tesla. E aquela arminha dele de brinquedo, não sei se de repente funciona, de repente ele mandou fazer igual, mas que funcionasse e tava meio quebrada, né, alguém reparou ali que tava com uma coisa meio solta, de repente porque ele ficou usando muito, brincandinho muito, ou sei lá o quê, ou não soube usar e quebrou, tem isso aí. Mas eu fiquei pensando, amiga, se eu fosse rico realmente e quisesse uma arma de alguma coisa que me faça, eu teria muita espada dos Thundercats, que mais que eu teria? uma coisa meio surreal de uma arma do Ali, sabe, mesmo que fosse uma coisa que não tem e que é mais emblemático, né, tipo o design das coisas do Alex super fodão, do Guilherme, eu ia querer essas coisas, não, uma... Eu teria a nave da Xuxa no meu jardim? Certeza absoluta. Ou mandaria fazer o elevador que seria no formato da nave da Xuxa. É o tipo de coisa que eu teria. E a Lu Musco tem aí a arminha de brinquedo dele do ladinho da cama. Agora falando em ladinho da cama, Fernandinho, uma pessoa que tá com o ladinho da cama muito bem recheado é a Cher. Cher está de namorado novo e vamos sim falar de idade nesse caso, mas sem etarismo. Mas vamos falar de idade porque eu acho uma coisa muito bacana, impressionante e salva de palmas pra Cher. Cher tem 76 anos, o namorado dela tem 36 anos, que é um cara que é executivo da Def Jam, que é uma gravadora de rap lá dos Estados Unidos. Um baita do gatinho e ela bem biscoitou postando uma foto dele de cueca no Twitter falando A.E., que o nome dele é Alexander Edwards, Hangin' Out. Tipo, tá aí. É tipo, Hangin' Out também pode ser que ele tá deixando a coisa pendurada. É! É, também nesse sentido do over-at, né? Meio dubio, meio Britney, meio El-Chan. E daí, e realmente ele tá na foto deixando a coisa meio pendurada e, enfim, daí o pessoal do Twitter, que é esse grande antro de julgamento, mas também pode ser um grande antro de sororidade, pode ser um grande antro onde as pessoas deem as mãos e deem glória a Deus. e elas deram glória a Deus. Ou seja, a Cher falando Cher, maravilhosa, tá de parabéns, não sei o quê. E pediram conselhos, daí a Cher já começou a falar, ah não, falou assim, o que você gosta dele? Daí ela falou, olha, primeiro, não dê conselhos para um homem que ele não tenha, ou não dê qualidades para um homem que ele não tenha. Isso é a receita do desastre. Eu achei bem bom esse conselho. Já dê qualidades para homens que eles não tinham e realmente foi a receita do desastre. você imagina um negócio que realmente não é. Você fala ouro, não era. E daí ela começou a falar as qualidades dele. Ela falou que ele não tem medo, que ele é bondoso, que ele é hilário, que ele é esperto, talentoso, bonito, que eles conversam e riem, etc. Enfim, que eles estão super coladinhos um no outro e eu estou muito feliz pela Cher. É tipo, tem 40 anos de idade de diferença, a Cher falou até no papel, se botar isso no papel para mim é estranho, mas na prática não é. Está aí, de parabéns. eu também acho muito legal, era super tabu isso, sempre visto como está aí, a velha, sendo que do outro lado ninguém fala nada. Então é isso. Pois é, Mick Jagger pode pegar umas gatinhas de pinte. É. É. Ele não fala nada, está aí. Pois é. 500 filhos, está tudo mega. Pois é. E de repente, né, as mulheres mais velhas pegam jovens, então a gente já está cansado de saber disso, então é isso aí, Cher. Parabéns para o seu relacionamento aí e Cher gatíssima, viu? Quero seguir esse modelo de plásticas dela que eu acho case de sucesso. Pois ela nunca exagerou, eu também acho um case de sucesso, amiga. No nosso ponto de harmonização, ela sempre levou 10. É isso. Só dando umas ajeitadinhas, não deixando cair, não precisa cair, o corpo está incrível, desfilou dia desses ali, belíssima. Ela malha, ela tinha uma coisa da orientação, né, desde os anos 80, então ela tem esse rolê aí de cuidar do corpo e tudo mais e acompanhar o rosto com as plásticas. Eu acho que ela fez ótimas escolhas, acho que ela não usa filler, talvez agora, mas assim, ela não ficou usando muito filler. Eu acho que é a receita do sucesso. Parabéns, Cher, pelo namorado e pelas plásticas. Falando em plásticas, namorados, olha isso, Harry Styles está vindo para o Brasil, né, está aí nessa atmosfera brasileira, e a gente falou, ah, ele vem solteiro, né, babababá, vem, mas o Dan Sun falou que ele estaria de kikiki, kikiki, com uma pessoa que ele já esteve de kikiki, Kendall, motherfucking Jenner. Creio isso, creio isso, nesse caso, eu não creio. Não deposito nenhuma fé. Acho difícil também, mas assim, a Kendall, a Ellie Bieber e a Kylie Jenner, se eu não me engano, eram só as três, não sei se você vai assistir mais alguém, foram no show do Harry Styles na semana passada, ou repressada, e aí elas estavam lá tipo dançando, sabe, bem garota California, sem sangue bom. Sei. Dançando bem daquele jeitinho é lei. E aí eu fiquei tipo, ok, então, elas estão junto com o Harry, lá, lá, e não sei, viu, eu não acredito que isso esteja acontecendo agora, mas que pode acontecer sim, porque eles já, lembra que eles foram vistos no IAT, já passaram até revel juntos, né, eles já tiveram ali, mas não sei se é só uma amizade, I don't know, só sei que o Harry, ai, melhore, sei lá, Kendall. Eu acho, sabe o que eu acho, Kendall, Kendall Jenner não tem tempo pra quem não tem tempo, é isso, ela tem que pegar uma pessoa que tenha tempo livre, porque ela tá sempre muito ocupada de coisas pra fazer e a pessoa tem que meio que tá ali, eu acho que Harry Styles tem muita coisa pra fazer e ela não sabe, não é, não vejo esse casal, não acredito, é, pode ser assim, vamos dar uma vinha, é, exato, mas eu não acho que é por aí não, agora menina, quem tá de pegação, pegando tudo, tá parecendo eu no carnaval, Mary Healy, do 1975, tá com turnê nova, que aliás, assim, turnê, né, ele come carne crua, daí uma hora ele tira a camisa, fuma um cigarro, faz umas seleções de braço, é, mas tem uma parte do show que é maravilhosa, onde ele convida alguém da plateia e dá um beijo, assim, seja homem, seja mulher, ele tá beijando, já beijou até o baixista da banda, os beijos estão sendo viralizados na internet, porque é cada beijão, que não é coisa assim, tipo, é tipo, ele pega e beija, e beija mesmo, né, tá vindo pro Lollapalooza, estar aí na primeira fila pra esse momento do beijo, pra ser escolhido, ai, Didi, eu não gosto dele, sabia? Eu gosto dele, ele é Nepo Baby, você sabe que ele é Nepo Baby, né? Ele é filho de quem? Filho de quem? Eu não sei, ele é filho do humorista da Inglaterra, que eu esqueci o nome, que eu acho que é, é, ele é engraçadinho, não gosto dele, pois é, mas eu gosto, eu acho ele legal, e teve, ah, teve um momento da turnê que foi muito maravilhoso, que ele, ele tava cantando uma música em alto tune, né, com aquela voz, fazendo, e, e daí ele viu uma pessoa desmaiar no chão, daí ele, daí ele chamou a atenção do Seguranças em alto tune, tipo, Olá, Seguranças, peguem essa pessoa que está, tipo, e é muito maravilhoso esse momento, que também viralizou, essa turnê do 1975, tá super viralizando, como é que é o nome dessa turnê, aliás, vamos até ler aqui, como é que é o nome dessa turnê? Tá bombando essa turnê, enquanto você vê, viralizou no Tick Tank on the Clock, é, o vídeo do Matt Healy, deitado, porque ele faz uma coisa meio Pink Floyd, é, tem esse momento da turnê, eu não vi o nome da turnê, ficaremos sem o nome, isso, tudo bem, aí ele senta no sofá e fica meio, tipo, ai, tipo, com o convertido, assim, e aí ele deita, tira o cochilo, faz um acting, depois entra dentro de uma televisão, super Pink Floyd, né, filme The Wall, e aí ele entra dentro dessa TV, e, e aí, o cara botou assim, eu não acredito que eu fui no show do 1975, e ele dormiu o show inteiro, zoando, e aí várias pessoas acreditaram, tal, então teve maior buzz com relação a isso, mas o que eu acho, ele pegou Taylor Swift já, né, meio que ex, Taylor Swift já pegou ele, meio ex do Taylor. Amiga, e ele tem música com o Jack Antonoff, né, que inclusive a revista Time botou na lista das melhores músicas de 2022, essa música que o Jack Antonoff faz um background ali, musical, tem essa lista. Você viu essa lista, aliás, o que você achou? Vou até abrir essa lista, aqui ó, vou abrir essa lista, cara, eu concordo com Unholy, porque quando Unholy foi indicada ao Grammy, da Kim Petras com o Sérgio Smith, ficou todo mundo, credo, que merda, Unholy, eu nem lembro se eu falei isso aqui já, mas eu falei, o Grammy é maravilhoso, sabe, é maravilhosa? Acham meio zoeira a música, eu achei maravilhosa, eu espero que leve o Grammy, porque eu adoro o Santos, o Sérgio Smith, adoro a Kim Petras, mas vamos, já vamos falar mais de Kim Petras daqui a pouco, quero dar uma olhada nessa lista de novo, não, não concordo, porque, putz, várias músicas eu nunca ouvi. Amiga, porque tem um monte de música que é meio, que é meio, tipo, viral de TikTok, tipo, Finesse, do Fuse, com VNX, é viral, daí tem Bad Habit, que eu amo, mas é viral. Bad Habit é legal, é. É. FNF, da Glorilla, é, virou viral também, mas lá na gringa, tipo, no verão, e daí, essa part of the band do 1975, que eu nunca tinha ouvido em nenhum lugar, nem no TikTok, eles consideram a terceira melhor música de 2022. Bad Bunny, concordo, porque Bad Bunny, Bad Bunny, eu concordo, que eles botaram em primeiro lugar, né, Bad Bunny, varreu, Bad Bunny varreu, é, não tem pra ninguém. agora, o que eu amei, que eles botaram Tokisha em segundo lugar, que eu amo, que essa artista queer, desafiadora e tal, fez até featuring com a Madonna, recentemente. Elas são super amigas, né? Então, a Madonna tá querendo essa relevância aí. E daí, ela tem uma música chamada Delinquente, que eu amo, e tá em segundo lugar, na lista da Time. Eu sei se a Time quis ser woke também. Eu não prestei muita atenção, eu acho que a Time tá... Nete, a Time que é totalmente, né, caretona, mas eu vou dar essa atenção aí, maior pra Delinquente, porque eu não, eu ouvi, mas não, ouvi, mas não ouvi, sabe? Quando você não curte, assim, a música, ouve mesmo de IBG. Mas, essa outra do Part of Band, da Ingencia, eu não tinha ouvido, é... Tem essa Kind of Girl do Muna, que é um trio queer, maravilhoso, procedido da Baby Bridge. eu não ouvi ainda. Muito bom. Mas então, Ah, então é bom. É boa. Essa lista tá boa. É, não sei se... Você ouviu Harley? Não ouvi Harley? Ah, eu ouvi só por causa dessa lista, botei pra... E gostei, que é tipo, é como se fosse uma garrafa de Jack Daniels, conversando com você. Eu achei o conceito maravilhoso. Não, é boa a música, e lembra o roquinho dos anos 90, embora seja country. A música chama Jack, então. A banda chama Harley. Harley, exato. Não conhecia essa banda. Vou ouvir também, então. Country Music. Country Music. aí, ó. Interessante, meio rock e country. Mas qual que é a melhor música de 2022 pra você, Fernandinha? Agora que a gente tá chegando perto do final do ano, dá pra fazer essa lista já? Eu não sei toda vez que alguém me pergunta, qual é a melhor coisa, lá, lá, lá. Eu não lembro de agora nenhuma música, vou ter que... É, some da minha cabeça. Quando eu fui fazer entrevista na MTV, é, que a minha entrevista foi a Haki Afonso, ela falou, que artistas você gosta? Aí eu fiquei tipo, eu não sabia nem falar, tipo, nada. Aí eu falei, ó, vou abrir aqui, porque quando pergunta eu não lembro. Aí eu abri e fui falar dos artistas que eu tô vendo. Maravilhosa. Foi por isso que ela não me contratou. Músicas de 2000, best songs, vamos ver. Eu quero... Entrar nessa. Eu acho que eu vou botar... É, Blue Bannisters. Blue Bannisters, foi de 2022 o álbum? Já não, nem me lembro mais. Foi, acho que foi. Pra mim, então, é Black Basing Souls, da Lana Del Rey. Beijo pra todos. Eu gosto de Cuffet, da Beyoncé. Acho que é uma baita de uma música. Summer Renaissance, da Beyoncé também. Beyoncé. Blue Bannisters. É 2021. 2021. Então, eu não sei. Ah, não é? E eu, foi em 2022, enfim. É, não, mas eu super confundo o ano, assim, porque eu vivo numa timeline bem, assim, porque não tem ano, não tem nada, é só um tempo comigo. Eu também acho. eu vou realmente consultar isso. Sabia? Eu gostei de Don't Forget, da Sky Ferreira. Não sei se posso dizer que é a melhor música que eu vi, tô vendo aqui. Sei. Na lista que eu abri. O que mais que eu gostei, gente? A, B, C, D, F, é boa também. É boa também. Gostei. Dua Lipa, eu gosto, mas nunca entro na minha lista de melhores, porque eu sou tão... É, eu gostei do, do Future Nostalgia, depois eu achei que era só uma requintenção da mesma coisa. Eu acho que foi Beyoncé. É, Beyoncé, Beyoncé eu gostei muito, inclusive. Summer Raleigh Sons. Acho que esse ano foi um pouco... Harry Styles eu gostei, as it was. Não sei, os hip-hoppers podiam fazer aí pra gente, gente, vocês querem responder quais são as melhores músicas de 2022 na opinião de vocês? Eu ia amar saber. Porque é bom, porque a gente tava de até, tipo, revitalizar nossas playlists, amiga. É isso, mas ó, realmente, 2022 não foi um ano que pra mim teve uma coisa que me chamou muito a atenção, porque ela não lançou nada. E os artistas estão mortos. Não, tô brincando. E os artistas morreram. Ah, é, isso. Uncharted eu amei. E... E Summer Raleigh Sons, eu gostei. Mas assim, eu achei que 2022 não foi esse ano todo, não. Porque se tivesse uma música que me chamou muita atenção, eu teria que falar, ah, com certeza é isso. É isso. Sei. Eu acho que Cuff é da Beyoncé, eu acho que foi uma baita música. Infelizmente, ela não trabalhou muito em cima da música, mas quem sabe, né? Chega aí uns bichos antes. Olha todas as listas aqui. E aí, botaram na lista aqui da Esquire, né? Normani com Fer. Meu, a carreira da Normani, hein? Ai, queria tanto que rolasse, amiga. Não, não, cara, não entendi. Mas ainda tem tempo, ainda tem tempo. Eu acredito, eu acredito que a pessoa pode sim. Do nada, chegar com uma grande surpresa. Fala, gente, espia, Normani. Ó, Wet Leg é legal também. É uma banda bem legal. Sim. Your Mom é legal. Mas eu gosto de Shae's Love. Hey you over there. All Shae's Love on the way. Muito legal. É boa. The Weekend. É isso, gente. Tô aqui na lista, mas realmente, olhando agora por cima, acho que não foi, em 2022 não foi aí melhorando pra música, não. Não foi um ano tão marcante, não. Agora, amiga, marcou com certeza a vida de Kim Petras, a gente tava falando dela. E, e Kim Petras, o que que acontece quando você fica muito visada? urubuzinhos de Twitter, vamos lá. Encheu o seu saco. Total. E daí, ela tava falando um assunto X, falando, gente, seja talentoso e bom em alguma coisa e vem falar comigo. Tipo, X, X. Daí veio o urubuzinho do Twitter, falando assim, pare de defender o Dr. Luke. Ela falou, gente, pelo amor de Deus, assim, cinco milhões de pessoas trabalham com o Dr. Luke e vocês só veem me encher o saco. Por que que vocês vêm pra cima de mim? Parem, apenas parem. Eu não tenho nada de me envergonhar com isso. É, não tenho nada pra dizer. Vão embora. Saiam daqui. Basta. É, daí ela, daí começou. Daí começou o rebuceteio lá do letro do Twitter. A galera começou a, tipo, daí fãs de queixa vieram, daí já veio o exército do cancelamento em cima. É, você está defendendo o Dr. Luke e daí até ela se explicar e daí não conseguia se explicar, daí só ficava piorando, a situação e tal. Daí já teve um free queixa de trending topics que a queixa depois chegou e falou, obrigada. Porque vai ter, inclusive, o julgamento, assim, realmente, o Dr. Luke trabalha com milhões de pessoas, inclusive com Donja Cat. Donja Cat! Por que que as pessoas não voltaram e são Donja Cat do Taiga? Gente, é isso aqui em Pedra se fossem a mais gostosa. Todos vocês cantaram! Sem sol! Pois é. Enfim. Não, a música é... Danny Bond, Kiss Me More. Kiss Me More é de Dr. Luke. Danny Bond trabalhou com o Dr. Luke, enfim. E daí foram lá encher o saco da Kim Petras. Eu acho que ela tem razão no ponto. Eu acho meio estranho também defender o Dr. Luke até a gente saber exatamente o que aconteceu. Tem um julgamento vindo em julho do Dr. Luke contra a queixa, a coisa dela de difamação. e acho que cobriremos isso no Apocalipse. Certeza! É. Mas assim, sabe o que eu acho? Eu acho que é isso, sabe? Tem mais artistas trabalhando com o Dr. Luke. A Kim Petras é a única que vão encher o saco e ela abre a boca para as pessoas sem falar de Dr. Luke. Deve ser um cú trabalhar sobre essas condições. e aí ela falou tô fazendo meu trabalho não tenho nada que me envergonhar beijo, tchau. As pessoas, claro, vão em cima e tal. Porém, sim, o Dr. Luke tá sendo acusado de fazer coisas horríveis com a queixa. Horrorosas, exato. Horríveis, sabe? Tipo, e na indústria é um textbook, assim, né? Desse tipo de coisa acontecer. Então, não acho que a queixa atacou a Kim Petras ela só agradeceu o apoio das pessoas dos fãs, exato. A hashtag e tudo mais, né? De não deixar esse caso morrer. Mas é isso. Acho que tá sendo meio seletivo aí o pessoal, né? Porque tem realmente muitos artistas trabalhando com o Dr. Luke e as pessoas continuam ouvindo álbuns que foram no passado produzidos por Dr. Luke e ouvindo músicas consumidas do mesmo jeito. Então, é hipócrita. Continuam consumindo. É, exato. Pois é. Hipócrita. Mas as pessoas se eu fosse artista trabalharia com o Dr. Luke eu não trabalharia. Eu optaria não trabalhar com ele. Mas, enfim. Ele teria não também. Eu não trabalharia não. Mas a escolha dela também eu não cancelo quem perde não nem dor ou já nem vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Nem a creche, obviamente. Cada um faz as suas escolhas porque, assim o que eu acho é que as pessoas têm prazer em sabotar a vida dos outros. Mas, assim Ah, mas é isso com certeza. Meu shit. Sabe? Tipo tem cancelamentos que eu acho que que são muito interessantes porque aí inibe, né? O comportamento da indústria mas se o Dr. Luke tá trabalhando com 58 pessoas ele não tá cancelado então deixa Kim Petras em paz vai encher o Dr. Luke vai encher o chá a gravadora, né? Exato. Exato. Vai encher quem paga o Dr. Luke vai encher Kim Petras sabe? Eu não acho que Kim Petras esteja passando pano não, cara. Eu acho que a Kim Petras a gente, pelo amor de Deus pare de encher o saco. É isso. É isso. Concordo. E a gente tá falando de cancelamento e tudo mais, né? A Helena Booncarter ela deu uma entrevista pro The Times e ela falou sobre cancelamento e como ela não concorda com essa onda de cancelamento a política de cancelamento né? E essa mentalidade do mundo de hoje. e ela dependiu de duas figuras que uma eu até entendi, né? Porque ela conhece de muitos anos trabalha com ele em oito filmes que é o Johnny Depp né? Que é amigaço do ex-parceiro dela que é o Tim Burton você fala bom, ela conhece ele é padrinho dos filhos da Helena Booncarter também. Super! Inclusive um deles chama Billy Ray Billy Ray muito americano né? E a outra chama Nell e assim eles tem uma relação próxima então ela falou sobre o julgamento dizendo ah eu acho que na esteira do Me Too várias pessoas pularam aí nesse trem nesse bandwagon e acho que a importante foi uma delas e não sei o que então assim ela foi apoiou o Johnny Depp e aí ela apoiou também uma outra pessoa com quem ela trabalhou que é a J.K. Rowling e ela falou sobre que ela acha que ela não deveria ter sido cancelada e sobre os comentários transfóbicos da J.K. Rowling ela falou assim ah a gente não sabe a história da pessoa e a gente não sabe o que ela passou então acho que isso tem que ser levado em consideração e a J.K. ela mesma nega ser transfóbica mesmo apesar dos comentários que ela fez porém é transfóbico isso que eu ia falar porém comentários transfóbicos é eu não pinto cabelo de olho porém eu acho engraçado que e aí ela defendeu isso e ela fez a Beatrix Lestrange Lestrange no Animais Fantásticos e putz cara e aí a gente volta nessa questão do cancelamento que ele pode ser uma coisa super produtiva mas como tudo na vida abre a porteira pra urubu mas porra J.K. Rowling foi mega transfóbica né cara não foi e é uma coisa inexplicável eu acho às vezes J.K. Rowling não custa nada você parar e ela não para ela continua sendo transfóbica é uma coisa horrorosa eu achei bem estranho a Helena Borrão Carter tipo defender a J.K. Rowling nesse sentido parecia que ela tava passando um grande pano assim gente pano tá aqui quem que tá precisando Johnny Depp passou daí J.K. Rowling passou o J.K. Rowling a gente entende né por causa tipo eles realmente são muito íntimos ele é compadre dela literalmente da família ali né do símbolo dela daí você fala tá né beleza ok vamos né alright ela deu esse voto de confiança se daria J.K. Rowling e o mais estranho que eu falei você não sabe que a pessoa passou então o que aconteceu ela foi atacada por uma pessoa não parece que parece que segundo a a Helena Borrão Carter a J.K. Rowling teriam algum passado de trauma de abuso e que a gente não sabe por isso a gente não sabe de onde a pessoa tá vindo e quais são os traumas que elas carregam pra agirem dessa forma e por isso que ela acha que cancelamento é uma coisa muito horrorosa porque enfim porque não tá levando em conta esse tipo de coisa e porque também como eu sempre digo ninguém é virtuoso o tempo inteiro né então ninguém é virtuoso o tempo inteiro é isso que eu acho então a medida é um assunto escroto né assim porque é a medida ninguém sabe qual é a medida certa ninguém sabe da onde vem a intenção do que ninguém é virtuoso o tempo inteiro mas também interessante que as pessoas que sejam cozonas tipo Harvey Weinstein sim paguem pelo que eles estão fazendo paguem pelo que eles fizeram por causa da cultura do conselamento também sabe então é interessante que pessoas como por exemplo que acham que normalizam declarações transfóbicas como a J.K. Rowling paguem também pelo que elas estão falando gente tem que ter uma responsabilidade eu acho não é por aí que isso tá louca agora outra pessoa que parece que andou passando um paninho aí é o Luca Guadagnino esse cineasta que fez o Call Me By Your Name perguntaram pra ele ah você faria uma sequência de Call Me By Your Name ele falou olha não tem nem a hipótese de se fazer esse filme mas se houvesse essa hipótese etc eu faria ele começou a viajar falou queria saber como é que na verdade ele ia focar na vida da empregada da família no filme queria saber como é que era a vida dela não sei o que daí perguntaram e você chamaria o Armie Hammer pra continuar ele falou sim sem o menor problema sim chamaria e agora bicha o pai do Armie Hammer morreu você viu o milionário pai de Armie Hammer Michael Armie Hammer morreu eu quero saber o testamento tinha eu quero saber o testamento será que Armie Hammer acaba de estar bilho pois é porque segundo o documentário no Discovery Plus ele dos irmãos e o que mais ficou com o dinheiro do avô que era o bilionário da família ele herdou bastante dinheiro e continuou bilionário milionário e tal não sei será que Armie Hammer vai faturar nesta morte de seu pai que estava parece com câncer e batalhando enfim contra o câncer há muitos anos já que o pai dele estava doente gente do céu eu fiquei pensando e agora Armie Hammer não vai trabalhar mais vendendo time share eu vou te falar uma coisa eu acho que ele está bem sossegado nessa vida dele nas Ilhas Caimã sabia? está lá com seu trabalho no paraíso trabalhando para um amigo que é o chefe dele já deve ter ali uma vida um pouco menos dura do que talvez outros vendedores sei lá eu imagino isso na minha pura imaginação mas não sei se o Armie Hammer tudo isso para dizer que eu não sei se ele teria essa vontade de atuar no Come By Your Name é verdade porque até aí você se colocar na toca do leão de novo com a galera indo lá e enfiando o dedinho na sua cara e dando a opinião que elas têm sobre você o tempo inteiro é pode crer com isso ele fica lá uma vez por ano alguém vai relembrar essa história é tipo isso morre o pai dele alguém vai lá tirar uma foto dele nas Ilhas Caimã aí sei lá faz não sei com alguma vítima acontece alguma coisa vai atrás dele tira um paparato é menos né essa posição é menor eu não sei se ele vai querer atuar talvez é o que eu sempre acho as pessoas partem do princípio que todo mundo quer ser de Hollywood e assim tem gente que não tá afim não eu acho que ele pode ser uma dessas pessoas que tá ali ó eu o que talvez ele tá em mãe que trabalhou de boa tô vivendo minha vida de boaça sem julgamento alheio da galera tô bem de boa agora amiga eu fiquei pensando também em outra coisa porque existe um livro que é a continuação de Call Me By Your Name que chama Find Me que eu não li aliás acho que vou deixar pra ler agora nessas férias e eu não sei qual que é a idade dos personagens no livro mas assim se demorar muito será que eles não vão perder a idade de Slimey Hammer daqui a pouco não vai poder mais participar desse filme o próprio Xalamet também não também não é é salve prezeite Xalamet ou de repente eles estão bem mais velhos no livro e podem participar sei lá só daqui a alguns anos eles podem fazer essa continuação mas a carreira do Armie Hammer e aí até lá vai saber mas a carreira do Armie Hammer no cinema você tem toda razão pra sempre vai estar marcada com esse com esse episódio e qualquer coisa que ele faça no cinema se ele for divulgar um filme a galera vai voltar nesse episódio assim não existe salvação desse episódio então acho que realmente ele não se interessa muito em voltar ao cinema e toda essa polêmica é nossa Didi a gente falou de polêmica não de verdade uma coisa que eu estava louca pra discutir com você é Balenciaga what the fuck o que aconteceu com essa campanha bom acho que todo mundo aqui que acompanha o Whey Pop já deve ter visto o Apop Apocalipse já deve ter visto aí o que aconteceu com a campanha da Balenciaga a Balenciaga lançou uma campanha na qual crianças menes as criancinhas estavam foram retratadas segurando um bichinho de pelúcia com harness e outros objetos da cultura BDSM tipo cultura leather total vários props ruguetes sexuales que é como se fala dos sex toys aqui na Argentina ruguetes sexuales ruguetes sexuales essas coisas todas e aí uns easter eggs estranhos como por exemplo na foto de uma bolsa da Balenciaga tinha um documento lá meio saindo ali pra fora que era sobre um caso sobre uma lei de pedofilia nos Estados Unidos de um caso vinda de um caso super famoso ou um livro de um fotógrafo super controverso que mostra crianças em situações de sofrimento assim tem uma vibe muito grande de cativeiro sabe violência contra criança etc mesmo que não seja diretamente sobre isso as fotos do livro em questão então assim é um negócio que você bate o olho tá errado já tá errado sabe e eu fico eu acho estranho porque a Karine Potfeld que era a editora da Volvo francesa ela foi demitida da Volvo sendo que ela era uma bambambam por causa de um ensaio que ela usou modelos crianças em posições e com vestimentas adultas sabe uma coisa meio lânguida num piano nem era diretamente ligada ao sexo com ruga heterossexuales mas sim trazia um incômodo justamente por ser essas vestimentas sexualizadas crianças sexualizadas sabe essa languidez então você batia o olho e sentia a sexualização no caso da Balenciaga e ela perdeu não entendi que tu vê ela já fez seu comeback no caso da Balenciaga eu achei amiga não faz o menor sentido essa campanha não faz sentido e outra e como é que assim foram deixando porque agora todo mundo tá tirando o da reta né todo mundo a Balenciaga tá processando a produtora que fez a campanha e eu acho que o diretor de arte também da campanha pela campanha mas assim desculpa ninguém viu essa campanha tipo eles pegaram e deram enter tipo porque tem uma certa escalamento né pra chegar até pra campanha sair tipo deve ter passado por vários diretores que viram e aprovaram mas talvez eles não tenham sacado os easter eggs e eles estão processando justamente isso por exemplo a foto onde tá o papelzinho lá com a lei de antipornografia infantil porque são ursinhos vestidos assim são crianças segurando coitado crianças inocentes que não fazem a menor ideia de que aqui é mas não tem só ursinho não cara é não não é só isso tem aqueles que tem os objetos ali na na mesa no chão é que tem uma não lembro se é um menino uma menina é que tá com o ursinho tem uns objetos ali no chão sabe que você bateu o olho bateu o olho você já não é isso mas eu acho que tipo será que os diretores não viram esses objetos acharam que era só os cinos vestidos de porque não faz o menor sentido eles terem aprovado essa campanha tipo tipo assim bizarra bizarra usando crianças inocentes coitadas que não sabem nem o que que tá acontecendo ali não sabem o que tá c-r-i-m-e crime crime e assim eu acho que facilmente poderia ser uma foto que um pedófilo consome ali na dark web total é porque tipo incita uma fantasia sexual ali dentro dessas fotos é usando crianças que não sabem o que que tá acontecendo porque elas não sabem que aquele ursinho tá vestido daquela forma por causa disso não sabem que aqueles objetos querem dizer aquilo é não sabem nada é muito louco eu achei mais louco ainda a Balenciaga tirar o da reta assim tipo como assim você não sabia ah ah kkk né meu kkk kkk e assim é por todos os propos é e assim o lençol o que eu acho foda também é o entorno né toda a ambiência o universo criado porque assim tem uma menina em cima da cama aí tem uns objetos no chão e tipo meio em rosa e preto sabe 100% de um do negócio e aí é uma colcha que tá lá hotel Balenciaga ainda tem um hotel sabe tipo hotel mais ruguetes mais ruguetes é uma ruguete tipo umas toalhas de hotel no quarto aqui eu tô com uma aberta aqui esse aqui tem só óculos um coelhinho mas tem umas velas umas brejas sabe tipo a toalha de hotel cria-se uma narrativa escrota não e é tanto que daí obviamente o grande tribunal do mundo o Twitter decidiu ir atrás de pessoas que não tinham nada a ver com a campanha por exemplo Kim Kardashian mas é mas foram atrás dela porque ela tem obviamente laços com a Balenciaga já trabalhou com a Balenciaga usa muito a Balenciaga etc falaram você precisa se posicionar como se ela fosse o CEO da companhia e ela se posicionou como se ela fosse o CEO da companhia que eu achei maravilhoso é porque a Kim Kardashian sabe como a internet funciona e falou ah vou fazer o pronunciamento como se fosse o CEO e dela falou assim olha eu demorei pra me pronunciar não porque eu não estivesse chocada porque estive chocada mas eu precisava conversar com o pessoal da Balenciaga pra que eles soubessem do que eles fizeram e que eles tenham tomem iniciativa contra tudo isso enfim fez o pronunciamento do CEO contra a Balenciaga e falou que pretende não falou assim enquanto se a Balenciaga não se pronunciar e tomar responsabilidade sobre o caso eu pretendo não trabalhar com eles mas a Balenciaga tem tomado responsabilidade ao processar outros gente não é culpa minha não é de vocês foi sua foi sua e tá processando vai sombrar pro estagiário você vai ver vai é e tá processando essa galera porque assim eles não viram então tipo o que todo mundo viu eles não viram ah o conceito também foi de estagiário pra produtor você chamava pra fazer um set design aham não sabe que e assim a repercussão disso ninguém entendeu o que aconteceu e aí a gente vai para o super mundo da internet que são as teorias da conspiração né então o que seria isso o que as pessoas estão dizendo né em teorias da conspiração é isso é um recado das elites das famílias hot skilled sabe tipo rolande jeffrey epstein querendo aí é dar a sua acenada subliminar dizendo quem está no comando papapá tem essa teoria da conspiração e tem uma teoria da conspiração é via balenciaga que é a marca do momento é e aí tem uma outra teoria da conspiração sobre Kanye West olha isso que o Kanye West tinha a parceria com o Demo Vizalha na Valenciaga e ele tinha um contrato bilionário com a Adidas ele começou a tretar com a Adidas dizendo que a Adidas estava roubando o seu design suas projeções para a moda no futuro enfim roubando suas ideias e ele estava louco para sair do contrato com a Adidas e aí apareceu esses dias um vídeo do Kanye West agora né depois que ele foi eu ia dizer cancelado mas eu acho sei lá né é ostracizado não sei nem onde é não sei nem como denominar isso né exatamente ele tá tipo ele lost mas aí um vídeo do Kanye West falando assim é Balenciaga Adidas não sei o que lá eu quero ver qual vai ser o próximo americano que vai se livrar sem multa de um contrato multibilionário com um tweet então as pessoas estão falando caralho o Kanye West tá fazendo tudo isso ele fez tudo isso só pra se livrar do contrato com a Balenciaga e com a Adidas e pagar a multa o que seria teria sido como que ele fez isso gente exatamente do tipo ah então tá então ele queimou a carreira dele pra sempre sendo racista e antissemita pra se livrar de um contrato com a Balenciaga e com a Adidas que aí a Adidas rompeu o contrato entendeu e ele teve que pagar a multa por rescisão de contrato então ele já sabia que essa campanha ia vir ele falou gente antes dessa campanha vir deixa eu ser antissemita e racista pra me livrar não na verdade ele não sabia da campanha ele queria sair do contrato multimilionário não pela campanha mas pela porque a Adidas queria roubar os designs os designs dele os designs dele e a Adidas fez uma parceria também com a Balenciaga inclusive a bolsa que a gente vê nessa foto dos documentos de pedofilia aí no caso é uma parceria da Adidas com a Balenciaga então assim eu acho que o Cânio tava brigando com todo mundo e as pessoas falando o Cânio só fez isso pra sair do contrato o que eu acho que não ele não fez isso eu acho que ele agora ele está falando isso porque ele tem que se favorear de alguma coisa já que a carreira dele está aos frangalhos e agora ele foi o Donald Trump chamou ele pra almoçar pra falar meu vim aqui te dar um toque se liga e aí ele foi um supremacista branco na reunião tipo o cara é até tipo acusado de um crime de ódio sabe o nazista então assim não acho que ele fez isso só pra se livrar do contrato mas estou contando pra vocês do que está rolando aí no TikTok em termos de teorias da conspiração envolvendo Adidas Balenciaga também acho mas assim e Adidas que tava no rolo e aí pois é cadê vai falar agora o Twitter vai atrás se a gente posiciona aliás o Twitter tá indo atrás de posicionamento de todo mundo que um dia vestiu Balenciaga tem Didi Hadid também que não se pronunciou até o momento e a GK cadê cadê o pronunciamento de GK contra essa campanha de Balenciaga cobre pois é gente eu sei que Kardesha que sabe como a internet funciona falou vocês querem pronunciamento vou fazer meu pronunciamento como se fosse ou fez brilhantemente saiu intocada dessa polêmica toda agora Shakira que tá também com essa polêmica da sonegação de impostos beijo Neymar lá na Espanha ela 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 falou que tá agora denunciando quer dizer processando denunciando ela está processando o pessoal que estava a processando por sonegação de impostos porque ela acha que foi uma campanha muito da maldosa pra acabar com a imagem dela porque podiam ter feito isso completamente na privacidade fizeram isso em público que era pra zoar com ela mesmo e é esse o motivo do processo de Shakira porque não fizeram esse assunto super privado de uma forma privada e digo mais ela falou que gente eu nem morava na Espanha na época que vocês estão falando que eu sou na gay impostos sabe então ó e outra digo mais reparação histórica não ela não falou isso não mas eu amo essa piada digo mais eu concordo reparação histórica queridos vai construir escola na Colômbia com dinheiro sonegado da Espanha palmas 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 Shakira Shakira ela pagou o imposto desses relativos a esses anos aí que ela não morava na Espanha pro governo americano pois ela morava no governo americano acho que ela vai sair de boa dessa história e processando a galera que meteu esse assuntinho na empresa é isso a Espanha odeia celebridades que não são espanholas de acordo com fofoca sempre tem essa a Therese fala viga onde saiu essa fonte é cara nem sei onde eu vi eu não sei se foi a Simária que falou a louca né não de acordo fonte Simária eu vi uma matéria sobre a Shakira falando sobre como dois países que não gostam muito de celebridades de outros países a França e a Espanha meio que você tem que ser adotado por eles assim sabe de acordo com certas coisas culturais aí eu lembro que nessa matéria falava sobre a Scarlett Johansson morando na França e a Natalie Portman e aí eles amavam a Natalie Portman porque tipo ela saia da academia e trocava tipo Taylor Swift sabe que se troca elegante e a Scarlett andava na rua com sportswear que é uma coisa que na França a galera não faz nossa kaká 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 não amiga francês eu tenho eu tava uma vez na casa de uma amiga minha que é amiga minha detalhe e eu tava tipo com um pulloverzinho de boa você vê que em casa e francês eles se ligam muito nisso assim roupa pra eles é uma coisa muito importante não é pra você tá confortável é pra você tá tipo bem vestido dela olhou pra mim e falou assim nossa você pegou aonde no Exército da Salvação eu falei gente the shade of it all the shade e era um pullover ótimo ótimo inclusive usa até hoje eles são então eles são eles são amiga é pois é não é botar um tenizinho com meinha branca saindo da academia de boa não nossa e aí falavam aqui que tipo os jornais né ai Natalie Portman linda nunca errou e a Scarlett sempre colocava uma foto pior tipo ai essa cafona não sei o que sabe tinha essa percepção do público e aí falava de Espanha e Portugal a Espanha não tinha muito descritivo de porque uma celebridade estrangeira é amada ou odiada de acordo com a cultura mas enfim eles não estão gostando da Shakira e é isso então a imprensa já fala ai bota pra você tô com a Shakira espero que ela prove que ela não sonegou sempre estarei com a Shakira amiga agora amiga vamos terminar o Apocalipse de hoje falando do do meme do momento que é maravilhoso Goncharov o maior filme de máfia já feito por Martin Scorsese cara que loucura ou agora com essa história do Goncharov eu não sabia que o Tumblr tava bombando a live e kicking super bem amiga voltou com tudo agora que o Twitter está como diria sua sobrinha agora que a Elon Musk veio acabar com o Twitter pra acabar com o Twitter o Tumblr voltou menina as pessoas estão indo no Tumblr emitir opiniões gente eu amei esse meme surgiu porque um cara comprou tipo uma botrinha ele comprou uma bota que era cópia inclusive eu acho que é uma cópia da Balenciaga essa bota ou da praça comprou tipo shopping sei lá o que comprou a bota e aí na etiqueta onde era pra virar a marca tava escrito o melhor filme de máfia já feito Goncharov de Martin Scorsese e disso surgiu mesmo as pessoas o que Goncharov de Scorsese e começaram a criar uma fanfic em cima de um filme que o Scorsese jamais fez e aí tem história tem tudo tem um elenco que é estreladíssimo tem pôster tem videogame tem tem música eles tem um documento um doc no Google com todas as teorias sobre o filme assim tipo todo o plot todos os personagens o que o personagem faz e sei o que é tipo virou uma coisa tipo gigantesca eles agora estão fazendo o frame do filme que não existe tipo pegando e criando o frame e diálogos eu tô apaixonado eu acho que seria um filme maravilhoso eu também acho porque aí é um filme que se passa depois da segunda guerra e tal e tem uma relação que se chama Goncharov então tem uma relação ali direta com a máfia russa e se passa em Nápoles na Itália e se passa em Nápoles na Itália meu o melhor filme de máfia e tal e aí muitas pessoas acreditam e ele fica todo mundo cacacá e agora o Martin Scorsese através da filha dele obrigado a filha de Scorsese que você fica mostrando os memes pra ele as coisas tudo e a gente ama falou pra ele do rolê do Tumblr ela tem o TikTok e aí ela falou pra ele do rolê do Tumblr e ele ah sim sim é um filme muito bom cacacá falou é eu fiz isso fez esse filme anos atrás maravilhoso ele entrou na piada agora e tem gente que acredita mesmo que a galera tava assim ah eu não acredito que você nunca viu Goncharov um dos melhores filmes e tem gente que acredita que esse filme existe mesmo e um filme que nunca existiu o New York Times fez uma 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 reportagem sobre tipo uma galera tá falando sobre esse filme eu estou fascinado alguém por favor faça esse filme podia pelo menos ser animação né que nem alguém uma vez fez o último capítulo do do Caverna do Dragão finalmente ai fez fizeram pegaram animaram fizeram aí tem na internet amiga ah eu vou assistir eu não peguei esse bonde adoro essa história do Caverna do Dragão pois é eu também amo e esse último capítulo do Caverna do Dragão nunca tinha sido entregue né tipo sei lá eles cancelaram o show antes do do último capítulo ser entregue mas existe o último capítulo então alguém pegou o roteiro e fez o último capítulo animou e tá aí na internet e é Darks o final cara parece que o o Cavaleiro das Trevas no final é filho do Mestre dos Magos é e daí quando eles conseguem sei lá quebrar a maldição eles estão liberados pra ir embora alguma coisa assim não sei eu não assisti não mas tá aí na internet espero que eles estejam mudando pra casa espero que eles estejam bem que judiação dele né usando internet assistindo a gente como toda quarta-feira ou às vezes bem na quinta depende da nossa agenda não mas a gente se esforça toda quarta-feira Apocalipse TNT aqui no Youtube da TNT Brasil e tem também versão podcast nos melhores players de música é isso aí Apocalipse TNT volta semana que vem na quarta-feira com todas as novidades escreve aí nos comentários que vocês acharam sobre todos esses assuntos e é isso né Didi não se esquece de se inscrever aqui no Youtube da TNT Brasil semana que vem é nóis é nóis amiguinha é nóis galera beijo até semana que vem beijo 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 Tchau, tchau.